Olha só, aproveitando Fragante Eu até conheço todo mundo aqui Todo mundo Até as pessoas que eu não conheço, eu conheço É gostei, é karaokê, é banda Principalmente a parte de comida, o pessoal me conhece Será que hoje tem o Hiroshima Yaki? Se vocês virem um casal de japoneses velhinhos com um boneco Que tem pintáculos vermelhos Esse aí é a melhor comida e o barato Você gasta R$23,00 O negócio que você compraia por R$50,00 Tentáculos vermelhos? Tem uns tentáculos 3 de cada lado do boneco Tipo o takoyaki que eles vendem, só que tem o Hiroshima Yaki Eles misturaram o okonomiyaki com o yakisoba dentro E o tempero é muito bom Eu comprei só o yakisoba Você que conhece aqui, mostra pra gente aí Você que vai ser nosso guia, Yata De preferencialmente das comidas baratas Baratas, é importante Detalhe, é como eu falei Essa específica Tem o okonomiyaki Seria como se fosse uma espécie de um omelete com verduras Do lado do Japão E tem o yakisoba Ele mistura os dois com bacon no meio Coloca lá uma maionese especial Um cream cheese, dependendo do que a pessoa gosta E, meu Agora imagina, isso aí normalmente Ia dar uns R$50,00 Eles cobram tipo R$23,00 Ótimo, aí sim Sabe, mas é nesse naipe o negócio Por isso que eu falo O Yata é especialista aqui no evento Então ele vai guiar a gente na melhor comida aqui Exato, porque pra mim a comida tem que ser boa e barata E se as duas coisas ao mesmo tempo Não precisa nem ser bonita Boa e barata já tá bom Boa e barata já tá bom Exato, mas nesse caso também é bonito Porque aquela coisa assim que você vê É um omelete que tem recheado de yakisoba Bem apresentado Vamos lá então, vamos lá Vamos ver se eles são desse lado ou lá pra baixo Olha, vai grande o evento, hein? Deixa eu mostrar aqui, pessoal Sim, esse lugar é grande Tem aqui em cima e tem lá embaixo Tem só a parte de comida lá dentro Só a parte de coisas, de stands Tem muita coisa aqui dentro Nossa, é muito forte, né? Junjaí Matsuri 2024 Aqui é a praça de alimentação Essa aqui agora é a segunda praça de alimentação Aqui do evento Junjaí Matsuri 2024 Vamos dar uma olhada É meio meio fruto É os pratinhos aqui Tonkatsu E a Tati me convenceu a pegar Vamos ver, ele é ciparru e a ciparru É carne de porco, né? Isso É o tonkatsu, ele é carne de porco Empanada e cortada em bilés Exato Vamos ver Espera aí que eu vou gravar aqui também Esse é bom Esse aqui é meu lanche de joelho Do rei do joelho Joelho com pernil e vinagrete R$28,00 Caprichado O que que é isso? A gravação? Ao vivo, ó Tá gravando Eita Aí mostra aqui logo, mostra logo, mostra Eeeeeee Se perde, né? A Cintia acha que vai com a câmera Então E dessa forma a gente testa mais uma vez Uma funcionalidade da câmera que não foi testada antes Tá ao vivo? Tá ao vivo Tá gravando Tá gravando, sabe? Ah, olha aí É Como eu sei que a minha voz geralmente é meio alta Até quando ela tá abaixo, ó Estamos aqui, ó Estamos aqui, ó Mostrando as funcionalidades aqui Ó Que beleza Um dia eu vou ter uma câmera dessa na minha mão Aí vocês vão ver o estrago que eu faço Mas é isso Né? Estamos aqui no Jundiai Matsuri Né? Organizado pelo Takau Sato Inclusive, né? Um abraço aí pro Takau Porque dessa vez a banda não conseguiu vir Então eu vim aqui pra prestigiar o evento Já que a banda não pode tocar dessa vez Já acabamos de comer É Verdade Falando em comer Toncaço aqui Tava, ó Maravilhoso E eu não posso ficar de lado porque Senão fica parecendo que tô naquelas lives no meu computador É É É assustador Eita Faz parte, faz parte VocêOS Olha só Deixa aqui Minha Faz parte, faz parte Mulher Mulher Quando Amém. Pirulito da Pantera cor-de-rosa. Amém. 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 E os três primeiros é medalha, os três primeiros é medalha, mas o primeiro ganha o curso de japonês para vocês. É um prêmio de 300 reais, não? É o segundo lugar. O terceiro lugar é 200 reais, o segundo lugar é 300. E o primeiro lugar vai ganhar 500 reais mais o curso. É legal. 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 também, um play do cosplay é isso, é a ação de incorporar o personagem é importante, não só a produção, mas a expressão facial saúde e palma o Nando cosplay com Power Ranger de Power Rangers Power Rangers Internação Será que ele vai tocar vamos lá candidato número 4 é o Insult Olhos de Camarras Nubes Gear 5 Coringa no WAP A CIDADE I feel like I'm losing my mind It's everybody in the world Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E a gente E aí E aí E aí E aí lá também inclusive eu tô com a minha pasta de dente deles aqui de efeito de própolis é que é boa também pra quem tem sabe quando você toma muita coca cola e dente fica sensível sem então isso aqui ajuda a dessensibilizar os dentes tipo sensodínio é mais ou menos aí só que com vitaminas a mais interessante ainda então ele volta a fortalecer manda hora o básico de todo evento o legal é assim eu tô com uma caixa de capacete ao lado de uma loja de calçados né tipo é uma caixa de calçados grande parece panetone pelo tamanho só que escrito ronda não mostrando seu vídeo mostra só no meu mostrar que você ganhou olha o que que ele ganhou de brinde detalhe brinde na verdade foi é foi brinde né porque você tinha que pegar a bolinha escolha a bolinha e vinha o brinde né esse é o brinde que vem na bolinha isso aqui é meu melhor brinde do evento inteira agora só falta conseguir uma moto podia pedir a moto logo a quem sabe né se de repente rolar bem aí as negociações sorteio né quem sabe mas isso aqui foi bocha foi valeu já valeu a viagem né valeu porque tipo se eu gasto cinco real com o trem pra mim pra cá ganha uma um capacete de 800 rato mano maravilha já pensou se eu ganhei um par de tênis agora aqueles de mil e poucos mil e a tal é o zé brinde é o zé brinde é o zé brinde é o zé brinde o da bgs ccxp anime friends eu só vou nas áreas que tem brinde porque são as mais interessantes e geralmente onde tem gincana você vai estar se divertindo e ganhando presente porque evento é caro para que a gente tem que entrar mesmo não é só uma coisa assim já não viu o evento inteiro né vou ficar eu e eu tá aqui vai continuar lá no canal é a vida meus queridos vai lá eu tô fazendo jabá aqui cíntia é a vida a cíntia tá indo embora aqui que ela tá com os sogros e tal eu não vi o evento inteiro eu vou deixar o vídeo na tela final aqui é isso aí é a vida né bom pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não esquece curte se inscreve ative o sininho de notificação grande beijo valeu não vai deixar não vai ter jabá não assim jabá jabá fala aí a galera isso aí não esquece de entrar no sem freio e no catalog sempre coisa boa chegando lá isso aí cosmo games também vai lá canadá de águia também é a vida meus queridos é a vida meus queridos é isso aí valeu tchau